Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam bem-vindos aqui ao canal, nosso espacinho de dicas. Gente, a dica de hoje tá bem legal, porque eu quero te ensinar a cuidar da sua pele no inverno com pouca grana. Então, se esse vídeo é pra você, já puxa sua cadeirinha e se assente, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito. Mas, ó, se você não for inscrito no canal, já peço que você se inscreva, que você ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Porque, olha, o YouTube só vai te avisar que tem vídeo novo no meu canal se você for inscrito aqui e o sininho estiver ativado, tá bom? E aproveita, se gostar, não deixe de curtir e compartilhar, porque assim você me ajuda. Esse ano eu quero chegar a um milhão de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa pele, ela sofre alterações, assim como as estações do ano. No inverno, a pele se comporta de um jeito, no verão de outra forma. Claro, no verão a gente transpira muito, não é? A pele fica bem mais oleosa, tem muita umidade, muito calor. E no inverno já é o contrário, a pele fica extremamente seca, né? Não chove tanto. E aí a tendência nossa é de dar mais ressecamento, descamação e até mesmo rachaduras, né? Em alguns pontos do nosso corpo. Por isso que a gente precisa tanto hidratar essa pele da forma correta. Então, no verão a gente vai usar produtos mais leves e no inverno a gente vai usar produtos mais oleosos. E como que a gente vai fazer, Simônica? A gente não tem muita grana pra cuidar dessa pele. Como que a gente vai fazer, Simônica? A gente tá meio sem grana pra cuidar da nossa pele. Bom, a pele, ela precisa de três passos pra que ela fique legal. A primeira coisa é a limpeza. A segunda coisa é a hidratação dessa pele. E a terceira coisa é a proteção solar. Se você fizer isso na sua pele, independente da sua condição financeira, você vai obter um resultado legal. Você vai hidratar e cuidar da sua pele da forma correta. Com relação à limpeza, a gente vai lavar a nossa pele com um sabonete que seja adequado ao seu tipo de pele. Então, vamos supor, se você tem a pele oleosa, bom seria que você usasse um produto, um sabonete específico pra pele oleosa. Ah, Simônica, não posso comprar. O que que eu te indico? Um sabonete de bebê, tá? Você pega ali um sabonetinho de bebê, de glicerina, e você vai usar na sua pele. Ele pode ser usado por todo tipo de pele. Se você tem a pele oleosa e puder colocar óleo essencial de melaleuca, ou, né, que é a mesma coisa que o T3, seria excelente, tá, gente? Mas já é um custo. Então, se você não pode gastar, ok. Mas se você puder colocar aqui, um vidro desse aqui, ó, você pode colocar 20 gotas do óleo essencial de melaleuca. Que vai deixar o seu sabonete específico pra pele sensível, pra pele oleosa, pra pele com psoríase. A dica. Mas poderia ser apenas um sabonete de bebê, tá? Claro que não vai ser tão bom quanto um sabonete específico, mas já tá valendo. Depois que você lavou a sua pele, você vai hidratar essa pele. Simone, e o tônico? A gente pode usar o tônico? Deve usar? A questão é o seguinte. Se você puder comprar um tônico, ótimo. O que que eu, Simone, faço? Eu lavo a minha pele e tonifico, tá? Então, eu gosto, por exemplo, desse aqui, ó, da SkinCeuticos. Mas não é um tônico muito barato. Ele custa em torno de uns 85, 90 reais. Mais ou menos o preço dele. Mas, por exemplo, ó, esse aqui, ó, da Davene, é um mais baratinho, tá? Você poderia usar, que ele é 5 em 1, pra pele mista e oleosa. Puxa em torno de 25 reais. Mas, se você não puder usar um tônico, você já passa direto pra sua hidratação, tá? Então, fica a seu critério. Lavou, pode tonificar ou não, e aí você vai hidratar. Vitamina C, Simone? Bom, gente, eu não deixo usar vitamina C no meu rosto. Eu gosto muito, porque eu acho que ajuda a proteger essa pele do envelhecimento. Ajuda a clarear essa pele. Então, eu tenho várias marcas no mercado. Tem da Avon. Gente, tem marcas internacionais, marcas nacionais, tá? Tem da Tracta. Ih, tem muita vitamina C. Você acha vitamina C aí de 25, 30 reais, até 400 reais? Dependendo do que você pode pagar. Então, eu gosto de usar vitamina C no meu rosto. Minha pele já tá limpa, já tá tonificada. Então, eu passaria uma vitamina C. Eu não vou falar de marcas que eu fico usando demais aqui. Essa aqui é até uma que eu recebi pra testar. Ela é importada. Mas não faça... Não faz questão de ser essa aqui específica. Então, eu gosto de lavar, tonifico e passo uma vitamina C. Se você não puder tonificar, você vai pular, tá bom? Então, você vai lavar e vai hidratar a sua pele. Se não puder comprar a vitamina C, pelo menos um hidratante pra poder hidratar a sua pele. Como que a gente vai escolher o hidratante? De acordo com o seu tipo de pele. Por exemplo, no verão, eu gosto de usar assim, ó. Mais em serum, sabe? Mais a base de água. Esse aqui é o Aqua Hidro da Cronos, da Natura. Mas tem o Hidro Boost, da Netrodina, que é muito bom. E outras marcas também. Então, eu gosto de coisa mais leve no verão. Mas quando vai chegando o outono e inverno, a minha pele vai ficando mais ressecada. Então, o que que acontece, gente? Você precisa aprender a se cuidar pra você conhecer a sua pele. Então, você vai sentir o que que sua pele tá pedindo. Passou o produto, a pele continua repuxando. Sinal de que não hidratou o suficiente que ela tá precisando. Precisa de mais hidratação. Então, é um produto um pouquinho mais oleoso. Trouxe pra vocês aqui, por exemplo, esse da Q10 da Nivea. Que é um hidratante um pouquinho mais pesado. Tá vendo, ó? Ele não é tão levinho, mas também não é tão pesado. É um bom hidratante, ó. Até a textura dele, ele absorve rápido. Tá vendo, gente, ó? Tem um cheirinho bom. E a minha pele gosta. Então, é um bom hidratante. Ele tem um pouquinho de vitamina C na composição dele. É esse aqui, ó. Da Nivea. Pode ser da Natura. Pode ser da Avon. Procure um produto que dê mais hidratação pra sua pele. Tá? Então, um hidratante que seja um pouquinho mais oleoso. Passou a sua pele que tá de boa? Ótimo. Simone, área dos olhos. Como que eu vou fazer? O bom é a gente hidratar a área de olhos. Eu sempre falo com vocês do creme Nivea, mas eu faria uma caminha com o creme Nivea. Eu não passaria ele no dia a dia. Porque eu acho ele muito pesado. Uma sugestão pra quem tá sem grana seria o Hipogloss pra área de olhos. Esse transparente. Eu vou passar aqui porque eu tô até sem maquiagem. Até pra vocês verem como que eu faço, ó. Tá vendo? E aí a gente viria, ó. Pode ser todo dia de manhã você pode fazer isso, ó. O legal é a gente já fazer a massagem, ó. Então, você vem, para, ó. Vem, sobe, para aqui. Sobe, para aqui, tá? Então, olha que legal. A gente vai passando, hidratando, massageando. Isso que é importante pra nossa pele. É a gente massagear. Vou aproveitar que eu tô aqui, tô com a pele limpinha. E já vou até hidratar a minha pele. Gente, quando vocês forem hidratar a pele de vocês, aproveitem pra fazer massagens, tá, ó. Olha só esses movimentos que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, isso aqui é excelente pra tratar as linhas da nossa pele. Outra coisa, ó. Você pode vir aqui com a mão por trás da cabeça. E a gente tá massageando essa região, ó. A mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá, ó. Segura aqui e vem puxando, ó. Segura. Três. Aí você vem fazendo de novo, ó. Um, dois, três. A mesma coisa agora no nosso rosto, ó. Tô passando hidratante. E, ó, já vem puxando tudo pra cima, ó. Pra baixo, já basta gravidade que vai puxar tudo, ó. Olha como que ativa a circulação. Você consegue perceber que meu rosto já ficou vermelho? Isso aqui é a circulação que tá sendo ativada. A musculatura tá sendo ativada. É igual quando a gente faz academia, gente. A gente não tá ativando a sua musculatura? Mesma coisa, ó. Tá? Então, aqui, ó, a pele já tá hidratada. Nós já lavamos, limpamos, sonificamos, né? Ó. Mesma coisa, ó. Vou dar só uma dica aqui pro pescoço, ó. Aproveitar. Eu acho que não podemos perder oportunidade nenhuma, né, gente? Ó. Ó, o pescoço vai puxando. Outra coisa que eu gosto de fazer, ó. Uma mão pra cá, outra pra cá, ó. Pra frente e atrás. A mesma coisa, ó. Dos dois lados. E na região do colo, você vai abrir e vai puxar. Assim, ó. Tá? Todo dia, quando você for fazer as suas massagens, todos os dias, quando você for aplicar o seu produto, de manhã e de tarde, faça isso, gente, por três minutos. Não demora muito, olha. Faça assim, ó, que você solta a musculatura da boca, ó. Pronto. A pele já está limpa, já está hidratada. E agora só falta a gente proteger essa pele. Quando a gente está com pouca grana, gente, não precisa inventar muita moda, não. Lava, hidrata e protege. Pronto. Pode colocar um tônico, pode colocar uma vitamina C, mas o mínimo que você tem que fazer é lavar, hidratar e proteger essa pele. Peguei um protetor mais baratinho aqui, ó, que é esse da Nivea, que é o Nivea Sun. Ó, eu já tenho a quantidade que eu já sei. O certo seria a gente usar, assim, ó, vou mostrar pra vocês. Tá? Dois dedos do transparente e um dedo do concor. Então, ó, eu pego ele, venho com ele aqui, ó, e vou aplicar no meu rosto, colo, tudo isso tem que ser protegido, tá? Não só o rosto, mas o colo, o escoço, ó. Observe que eu não fico trazendo pra área dos olhos, pra não ficar ardendo. Tem pessoas que têm muita sensibilidade. É preferível você não usar protetor solar na área dos olhos, tá? Se você tem muita sensibilidade, não passe. Ou, no máximo, você faz isso, ó. Tá vendo aqui? Passe só na pálpebra superior. Evite trazer os olhos. E tudo que sobra, vem pras mãos. Então, gente, basicamente, essa é a rotina que você deve adotar na sua pele. Então, gente, basicamente, essa é a rotina que você deve adotar pra cuidar da sua pele, agora no inverno, com pouca grana. Não precisa de inventar muita coisa, tá? Isso aqui tá excelente. E você pode fazer a mesma coisa à noite, porém, você vai tirar o protetor solar, tá? E você vai dormir dessa forma à noite. Quero que você me conte aqui abaixo como que você faz com a sua pele. Basicamente, você faz assim ou você tem outra rotina? Me conta aqui porque eu vou adorar saber. As meninas que me seguem também sempre interagem umas com as outras. É uma comunidade bem bacana. Então, me fala como que você faz, qual que é a sua receitinha. Quem sabe tem dica boa pra gente poder estar compartilhando aqui com as meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam se cuidar, que vocês possam ter atenção com a pele de vocês. Olha, não precisa de fazer coisas assim extravagantes. São cuidados diários e contínuos. Isso vai fazer a diferença, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.